Oi madames, tudo bem? Já estamos no meio de junho e eu ainda não tinha feito os meus favoritos de maio Olha só, no meio da correria da programação do armário de madame 20k eu fiquei meio perdida querendo fazer outros vídeos diferentes Mas eu sei que os vídeos de favoritos são super bem vistos aqui no canal, super curtidos Sei que vocês gostam, então não poderia deixar de vir compartilhar os meus produtos favoritos Minhas coisas favoritas de uma forma geral do mês de maio Gente, eu tô aqui falando, mas Despacito não sai da cabeça E sim, esse é um favorito do mês de maio, eu acredito que do meu mês de maio e do mês de maio de todo mundo do mundo inteiro Porque essa música gruda demais na cabeça, é muito gostosinha de dançar, com super acerto Eu tenho ouvido mais a versão em remix, inclusive se vocês estão ouvindo eu queria saber se vocês preferem a Despacito original ou a Despacito Remix com Justin Bieber Eu como sou uma Belieber, basicamente, eu sou, sou fã, mas eu gosto muito das músicas dele e acabo ouvindo mais a versão remix E já começamos o nosso vídeo de favoritos com um dos favoritos de maio, que é a música Despacito Mas, seguindo com a programação normal e indo para a parte de produtos favoritos Vou começar com um dos meus favoritos, tipo, top, top, top de maio Que é esse produtinho aqui Da Nuxe Gente, eu tô muito viciada nesse óleozinho Esse aqui é a versão iluminadora do óleo Tem a versão normal, sem essas partículas de brilho E, na verdade, esse é um produto super multiuso Que você pode usar pra iluminar, hidratar a pele Pode usar pra hidratar o cabelo E essas duas funções, eu confesso, eu ainda não testei O que me fez gostar muito desse produto É a aplicação na pele antes da maquiagem Inclusive, no tutorial que eu gravei aqui no armário de Madame 20K Recentemente aqui no canal Eu quase nunca faço tutoriais de maquiagem, mas esse eu fiz E nesse tutorial eu mostrei esse produtinho aqui Que realmente eu acho que faz toda a diferença Ele dá um brilho muito bonito E toda vez que eu venho fazendo maquiagens mais elaboradas Pra foto, pra evento, pra alguma coisa da minha vida pessoal Ou até pra gravar vídeo Eu tenho usado esse produto antes É bem pouquinho E ele já faz bastante diferença Porque eu acho que dá um glow bem rico, assim, na pele Tem muita madame me perguntando se funcionaria pra pele oleosa E, gente, minha pele não é oleosa Ela é oleosa normal, mas não é super Eu acho que pra quem tem pele muito oleosa E se incomoda muito com isso Não vai ser uma coisa tão legal assim Embora precise de pouquíssimo produto É sério, semelo dedo, assim, é o suficiente Pra aplicar no rosto inteiro E já dá o efeito que eu gosto Mas pode ser que quem tem pele oleosa Não curta tanto Nesse mesmo dia que eu comprei esse produtinho aqui Foi a inauguração da The Beauty Box Uma loja nova do Grupo Poticário Que abriu aqui em Salvador Eles deram um vale-compra E aí eu comprei esse óleozinho Nesse mesmo dia a gente recebeu uma sacola Tô falando a gente porque tinha várias blogueiras no evento A gente recebeu uma sacola com vários produtos De várias marcas Que vendem lá na The Beauty Box E um dos produtos que eu usei primeiro E que eu amei Foi esse shampoo a seco aqui Meu melhor amigo No mês de maio Tô amando muito Real, oficial Eu nunca achei assim Um super shampoo a seco Que eu amasse Eu já usei alguns Eram ok Mas eu achava que de alguma forma Eles deixavam meu cabelo branco Eu tinha que ficar passando o dedo assim Pra apagar Ou deixavam meu cabelo muito seco Isso me dava um pouco de agonia Porque ele ficava meio duro E você passava a mão assim O produto ficava na mão E minha mão é muito seca Então deixava ela mais seca ainda Isso me dava muita agonia Então essa foi a primeira vez Que eu usei assim De verdade E gostei E é uma mão na roda Shampoo a seco, né gente Eu faço crossfit todo dia de manhã Então quando eu sei Que eu vou ficar o dia todo em casa Que eu não vou gravar vídeo Que eu não vou fazer fotos Eu até não lavo o cabelo Pra dar uma poupada Eu sei que também deixar suor na cabeça Não é a melhor coisa Mas também dizem que lavar todo dia não é bom Só que, né Fazendo crossfit todo dia Suando daquele jeito Não tem como não lavar A não ser em ocasiões assim Só que acontece Que às vezes surge uma saídinha rápida Pra ir pra um lugar Que eu não preciso estar assim Super elaborada Então shampoo a seco Nessas situações É tipo Salva vidas total E eu amei usar esse aqui Indico bastante Ele é lindo Deixa o banheiro muito coloridinho Muito bonito Além de ser super útil Outro favorito do mês de maio É um Na verdade É um Armeng Um negócio que eu criei aqui Juntei uma coisa com outra coisa E aí deu um produto que eu gostei Seguinte Estava em crise Com os meus rímels Rímels E aí eu fiquei Órfã de um produto Que eu amasse Assim Tipo Muito Achava que nenhum Estava fazendo o efeito Que eu queria Nenhum era exagerado O suficiente E aí tem um produto Que eu gosto muito Que é esse aqui Um rímel que eu gosto muito The Lash Sensational Da Maybelline Cadê? Tá aparecendo aí? Esse aqui eu adoro Só que Essa versão normal Tinha acabado também E eu só tava com a versão A prova d'água Que gente É muito A prova d'água Eu ficava tipo Uns quatro dias Com aquele rímel No olho E aí eu falei Ah não vou usar Só que o pincel dele Ele é muito bom Porque ele é curvadinho Assim ó Não sei se vocês conseguem ver aí Mas ele é mais curvadinho E aí o que que eu fiz? Juntei uma coisa com a outra Eu peguei esse aqui Da Quindice Berenice Que eu tava meio abusada Tinha época que eu amava ele Mas agora eu tô meio abusada E aí eu aproveitei Que ele tava novo ainda Molhadinho E troquei E tenho usado assim Esse é um dos meus produtos De fato favoritos Eu tenho usado desse jeito aqui Esse aqui tá encostado Eu tenho usado desse jeito É o produto da Quindice Berenice Com o pincel Da Maybelline Agora Eu tenho dois produtos aqui Que eu resgatei Das cinzas Tinha muito tempo Que eu não usava E eu adoro Que eu tô tendo chance De compartilhar com vocês Algum desses produtos Porque eu acho que é muito comum A gente usar um produto Depois aparecer outro Que a gente comprou Ou ganhou E aí a gente morre de amores E deixa descanteio um pouco Esse produto que a gente amava antes E aí volta a usar E volta a amar É exatamente o que aconteceu Com esses dois produtos aqui Um é o corretivo da Tracta Essa é a versão mais antiga dele mesmo Que é uma versão mais oleosinha Tem gente que não gosta justamente por isso E tem esse batom aqui Que não dá nem pra ver o nome mais direito Que é o da Dylos Eu tenho usado bastante Nas minhas selfies E muitas madames E muitas madames Sempre me perguntam Esse aqui é o batom líquido mate Da Dylos Cor Cicione E esse aqui é o corretivo da Tracta Cor média Vamos lá Último produto de beleza Digamos assim Antes de eu partir para outras categorias É um produto que eu também resgatei Das cinzas Eu raramente repito Shampoo e condicionador A não ser que eu goste muito E foi o caso Na verdade não é nenhum shampoo Nenhum condicionador É uma máscara de tratamento Foi o caso dessa máscara aqui Da Dove É curioso Porque esse é um produto Específico Para cabelos danificados Com coloração Quimicamente tratados Ou extremamente danificados E eu não acho que meu cabelo É extremamente danificado Nem é quimicamente tratado Porque o resto de luz que eu tenho aqui Não dá nem pra considerar mais Que isso é química no cabelo Mas eu sempre me dou bem Com produtos para cabelos tingidos Olha que coisa Alguém explica? Eu não sei nenhuma explicação técnica Mas sempre que eu uso dá certo E esse aqui é um produto Que eu já tinha usado Tem um post no blog Falando da linha toda É maravilhoso E o mais legal É que tipo assim O efeito dela no meu cabelo Tem sido maravilhoso Funcionou novamente O que é muito bom O cheiro é muito bom Me agrada E o que assim Foi a cereja do bolo Que eu já tinha me esquecido E que eu lembrei Assim que eu usei Porque fez muita diferença É que ele é um creme de tratamento Bem encorpado Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele não cai rápido Sabe? E isso faz muita diferença Porque aí eu consigo desembaraçar Meu cabelo melhor Tem alguns produtos Que eu gosto de usar Dão um efeito bonito Mas não me ajudam No desembaraço E isso é bem problemático Na minha vida Gente, eu falei Que esse produtinho aqui Da Dove Era o último Da parte de beleza Mas não é não Eu falei de desembaraço E lembrei Que eu tinha que compartilhar Um produto Que fez muito sucesso Muito sucesso mesmo Comigo em maio E que tipo Mudou realmente A minha qualidade de vida Porque eu falei Que meu cabelo Embaraça bastante Tanto que os produtos Que desembaraçam Ganham pontos comigo E aí Naquele mesmo dia Da inauguração Da The Beauty Box Eu resolvi trazer pra casa Um produto Um leave-in Anti-choque Dessa marca aqui Que eu não conhecia Que é Pink Chic Eu acho Que pronuncia assim Eu não conhecia essa marca Ela é focada Em produtos para atletas Então tem também Um gelzinho Que você pode passar Entre as pernas Pra amassar Pra galera que corre E tem esse produto aqui Que é para Tipo assim Te ajudar a não Embaraçar o seu cabelo Ele fala Evita embaraço nos cabelos Pré e pós treino Protege do sol Suor Cloro e sal Hidrata E restaura Ou seja Coisa maravilhosa Porque suor É realmente muito ruim Lavar o cabelo todo dia Também é algo necessário Mas também muito ruim E Eu Meu cabelo é muito fácil De embaraçar E nos movimentos de crossfit Tem dias específicos Que você sobe e desce Sobe e desce É aquele swing Que é o bel Pula corda Não sei o que Meu cabelo chega em casa Enlouquecido E nem todo dia Eu tenho paciência Pra fazer trança Nem todo dia Eu lembro de prender direitinho Só o rabo de cavalo Já tá sendo uma loucura E esse produto aqui Tem me salvado Eu tenho usado antes Na hora que eu vou me arrumar Pra sair de casa Eu passo ele Principalmente aqui embaixo Que é a parte que sua mais E no rabo de cavalo Que é a parte que embaraça Então eu protejo Em duas frentes Mas já aconteceu De eu esquecer De passar antes Passar quando chegar em casa Tomar café E nesse tempinho aí Achar que ele deu uma boa agida E chega no banheiro Gente, tá muito diferente O cabelo Tipo, desembaraça muito mais Esse aqui é um produto mara The Beauty Box Rendeu, viu? Eu vim compartilhar com vocês Uma comida Assim, uma comida Mas é de dieta Se animem Porque é uma coisa gostosa E se animem mais ainda Porque é uma coisa gostosa Dentro da dieta Seguinte Não sei se vocês já conhecem Mas eu conheci esse mês Esse produtinho aqui Da Flormel Que é um grão de bico crispy Eu confundi É um grão de bico crispy E é muito, muito gostoso Ele é muito torradinho Muito crispy Então você morde E faz creque, creque, creque É muito bom Tem uma quantidade boa De proteína São 7 gramas de proteína Embora tenha 14 gramas De carboidrato E meia xícara de chá Essa aqui É uma versão de 100 gramas Mas tem um pacotinho menor De 30 Porque eu acho que comprar assim Compensa mais Então eu compro E toda vez que eu quero Comer uma coisa diferente Ou às vezes eu quero morder Alguma coisa É sempre bom ter uns snackzinhos Saudáveis Pra dar uma ajudada Essa versão aqui Esse sabor tomate e orégano É o que eu mais gosto Mas tem o apimentado Que é bem apimentado E olha que eu gosto de pimenta Mas eu sofri pra comer E tem um outro Que eu não lembro qual é Que eu também provei E não amei tanto É gostoso Mas esse aqui Eu acho melhor E é uma ótima opção Porque olha só Só tem ingrediente bom Grão de bico Azeite virgem Tomate em pó Sal rosa do Himalaia E orégano Não são aqueles produtos Que tem 20 mil Nomes químicos De produtos que a gente não sabe De alimentos que o nosso corpo Não sabe digerir Isso é super importante A gente se cercar De alimentos de verdade No mais Não saiam daí Esse favorito está bem longo Porque eu estou falando Todos os cotovelos Eu queria mostrar pra vocês Os meus favoritos Que estão aqui na minha mão O tempo inteiro Esses quatro São todos anéis da Pandora Esses quatro aqui São mais antigos Mas esses aqui São os mais novos Da coleção do Dia dos Namorados E eu estou muito 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 apaixonada Por eles Eu amo esses anéis Mais miudinhos Esses que a gente pode misturar E a Pandora tem uma oferta Muito boa E é engraçado Porque eu conheci a Pandora Pelas pulseiras mesmo E com o charme Os braceletes e os charmes Mas depois que eu conheci Os brincos E principalmente os anéis Eu tenho amado Ainda mais a Pandora Por conta dos anéis Madame, isso é isso Falei pra caramba Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De favoritos Que continuem participando Da campanha Armado de Madame 20k Dia desse Teve Madame Falando no Instagram Que falou Martinho Assiste todos os seus vídeos Sabe que eu só me dei conta Ontem que eu não era inscrita No canal Gente Como assim A gente aqui suando Pra eu conseguir 20 mil inscritos Já passamos De 19 mil Começamos essa Campanha Com um pouco mais de 18 Então já chegamos em 19 Que é muito bom Mas continuem participando Todo mês tem Toda semana Tem desapego Aqui no canal Toda terça eu anuncio Fica rolando Até domingo E na segunda-feira à noite Eu anuncio a ganhadora No Stories Quando a gente atingir 20 mil inscritos Vai ter sorteio especial Lá no blog também Então fiquem ligados Não só pra poder ganhar Produtinhos legais O que é muito bom Mas também porque eu produzo Todos esses conteúdos Pensando em vocês Esperando que vocês gostem Então participem Deixem aí embaixo O comentário de vocês Deem like Se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritas E a gente se vê em breve No domingo Tá bom? Beijo Tchau